A sétima sessão da Conferência das Partes da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco vai ocorrer entre 7 e 12 de novembro na Índia. O evento vai contar com a presença de representantes da AGU e de outros órgãos do governo federal, como os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores. Sobre este assunto, eu converso agora com a secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, Tânia Cavalcante, e com o diretor do Departamento Internacional da AGU, Boni Soares. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Doutora Tânia, a Convenção Quadro da OMS prevê uma série de medidas para o controle do tabaco. Queria que a senhora comentasse um pouco que medidas são essas e quais os desafios do Brasil para implementar essas políticas. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco é um tratado internacional de saúde pública, o primeiro tratado internacional de saúde pública, negociado sobre os auspícios da Organização Mundial de Saúde. E é um tratado que surgiu a partir da constatação de que a epidemia do tabagismo, que hoje mata seis milhões de pessoas no mundo, ela resulta de uma dinâmica de mercado que precisava ser regulada de forma conjunta pelos países, pelos 192 países, são medidas que vão desde aumentar preços e impostos sobre cigarros, que é uma das formas mais efetivas para reduzir o tabagismo, como também medidas para regular os produtos de tabaco, principalmente os cigarros, em relação aos seus teores de alcatrão, nicotina, monoxicarbono. E temos também aspectos relacionados à produção de tabaco. O Brasil é o segundo maior produtor de tabaco em folha, o maior exportador, e temos hoje 150 mil famílias que dependem dessa produção de tabaco como meio de vida. E esse é um tema que a Convenção também trata, que é buscar alternativas economicamente viáveis para essa população, que é a parte mais vulnerável da cadeia produtiva do tabaco, e que poderá ser afetada com a redução do consumo global de produtos de tabaco, que é o que se espera com a Convenção Quadro. Reduzir a prevalência de fumantes no mundo e reduzir as mortes causadas pelo tabaco, que hoje chegam a seis milhões de mortes todos os anos, 150 mil no Brasil. Doutor Boni, o senhor vai participar da conferência da OMS, agora na Índia em novembro, ao lado também da doutora Tânia. Qual será a posição do Brasil neste encontro? O que a gente pode adiantar, no que diz mais respeito à AGU, talvez, é de que quanto ao artigo 19 da Convenção, que cuida da adoção de mecanismos de responsabilidade da indústria do tabaco, há um grupo de especialistas que desenvolveu um relatório explicativo sobre mecanismos de implementação desse dispositivo, e esse relatório será objeto de análise lá. O que se tem nesse relatório são sugestões de medidas que os países devem adotar para permitir um ambiente de maior capacidade de responsabilização da indústria do tabaco pelos danos ilícitos causados pela indústria na produção e venda e comercialização dos seus produtos. O debate inicial vai transcorrer durante toda a conferência e, ao final, devem sair recomendações para a implementação do artigo 19 aos Estados-partes da Convenção. Me permite só complementar, eu acho que esse é um tema importantíssimo. O mercado de tabaco, o tabagismo, ele causa muitos prejuízos para as populações, para as nações, de uma maneira geral, é tanto que alguns países já entraram com ações para ressarcimento dos cofres públicos. E aqui no Brasil nós temos um estudo realizado pela Fiocruz em 2011, que mostrou que o gasto do Brasil com 15 das 50 doenças tabaco relacionadas que se conhecem até hoje foi em torno de 23 bilhões de reais no ano de 2011. Se compararmos com a arrecadação daquele ano, nós tivemos uma arrecadação, a partir de taxações de cigarro, em torno de um pouco mais de 6 bilhões de reais, mostrando a dimensão do prejuízo desse negócio para toda a sociedade brasileira. Um outro tema que gera essa litigância, esse conflito judicial também, envolvendo a indústria do tabaco, desrespeito aos conflitos eventualmente existentes entre as normas de políticas públicas de implementação da Convenção Quadro de Controle do Tabaco e tratados que protegem investimentos e direitos relacionados a investidores. Esse é um tema muito palpitante no momento. A Austrália e o Uruguai, por exemplo, que adotaram medidas de padronização de embalagens de cigarro, foram processadas, a Austrália, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, o Uruguai no âmbito do órgão de solução de controvérsias arbitrárias do Banco Mundial. E esses litígios despertaram atenção internacional para a combinação de mecanismos internacionais de solução de controvérsias que podem tratar de um mesmo caso. A AGU está atenta a isso também, inclusive porque o Brasil pode vir a adotar, em breve, no futuro, medida semelhante àquela adotada por Austrália e Uruguai, de padronização de embalagens, se nós queremos estar certos de que, se não podemos evitar um litígio contra o Brasil em razão dessas políticas, que ao menos esse litígio terá chance mínima de êxito em razão da solidez jurídica que essas medidas devem ter, caso o governo venha a adotar essa medida. No caso da padronização das embalagens, é evitar aquela logomarca da empresa, que às vezes atrai muito o consumidor a comprar aquele produto? Seria uma única fonte? Como é que seria? A medida é simplificar a exposição da logomarca das empresas. Você tem basicamente uma embalagem com a cor padrão, em que você tem a posição do nome da empresa, uma fonte padrão, um tamanho padrão, além de todas aquelas imagens de advertência quanto aos malefícios do uso do cigarro, os warnings, como a gente chama, aquelas imagens das pessoas, das consequências do ato de fumar. A indústria vem trabalhando para cada vez mais essas embalagens se tornarem mais atrativas, principalmente para o jovem. A linguagem dela é para o jovem. E a gente sabe que o tabagismo é uma doença pediátrica, 90% começa a fumar antes dos 18 anos de idade. Então é uma medida que a Austrália adotou exatamente para tirar a atratividade das embalagens, para que ela não seja mais um elemento de captura de jovem para o tabagismo. O que também muitas vezes atrai os jovens são aqueles cigarros com sabor, né? Há uma discussão em relação a esse assunto, o Supremo Tribunal Federal ainda vai analisar o mérito. Como é que está o andamento desse caso? Nós temos a satisfação de dizer, eu sempre repito isso nos foros em que debatemos esse tema, que a Advocacia Geral da União tem sido praticamente 100% exitosa na proteção da política pública contra a política pública que implementa a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Há uma exceção nesse quadro positivo, que é exatamente a ADIM 4874, movida pela Confederação Nacional da Indústria, em razão de resolução colegiada da Anvisa, que proíbe o uso de aditivos e sabores, produtos derivados de tabaco, cigarros, basicamente. Houve um aliminar, suspendendo os efeitos dessa resolução, proferida em setembro de 2013, no âmbito dessa ação direta de inconstitucionalidade, e até o momento nós não conseguimos ainda reverter essa suspensão para fazer valer a resolução que, no fundo, aqui, todos nós aqui queremos. E quanto a isso, a gente tem uma pergunta, né, o setor saúde que não quer calar. A gente sabe que o cigarro, ele é um produto altamente letal. Os dados mostram que de cada três consumidores, dois morrerão por doenças de tabaco relacionadas. O tabagismo é uma doença pediátrica. Então, porque um produto tão letal, que prende os consumidores ainda na fase de infância e adolescência, ele pode ser vendido como se fossem balas, chicletes e outros tipos de chocolates, né? Porque, além de estar nas embalagens lindas, como elas estão hoje, eles também têm os aditivos que dão sabores, cuja função é diminuir o gosto ruim do tabaco, facilitar a experimentação e o caminho do adolescente entre a experimentação e a dependência química da nicotina. Então, essa é uma grande pergunta e essa é a razão pela qual a Anvisa baixou essa norma que, infelizmente, está com efeito suspenso. E a gente ainda tem essa ação de captação de jovens aqui no Brasil através dos sabores e das embalagens também. Ainda apesar disso, o número de fumantes ainda ser alarmante, caiu após a adoção dessas medidas nos últimos anos? Nós temos hoje estudos que mostram que a prevalência do tabagismo, que em 89 era de 34% na população acima de 18 anos, quase 35%, hoje está em 10%. Mas esses 10% ainda significam muito fumante, em torno de mais de 20 milhões de fumantes que a gente ainda tem no Brasil, dado o tamanho da população. Tá certo. Vamos torcer, então, pelo sucesso dessa convenção agora em novembro. Depois nós voltamos a falar sobre o assunto com os resultados aí que a AGU e os outros órgãos federais vão trazer para a gente. Muito obrigada pela presença no nosso programa. O AGU Brasil fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto